zero. Já estamos em Salvador, onde o Vitória recebe o Coritiba e quem faz o primeiro é o visitante paranaense, com a cabeça de Marquinhos. No segundo tempo, Marcos aproveita e dá um empate ao Vitória, um a um. Marcos de novo, agora de cabeça, é a virada do Vitória, dois a um. Clayton tabela e decide acabar de vez com as esperanças paranaenses. Final, Vitória agora em sexto lugar, três, Coritiba, só umzinho.